A pessoa não quer ver ninguém, sem vontade de ficar trancada dentro do parto, não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém. Se tem muito calor, eu dormi a noite inteira com o ventilador ligado assim, quase dentro da minha casa. Eu comecei quando eu estava no... estava no outro, estava na depressão. Então depois que eu comecei, tudo melhorou em mim. Pele, cabelo, alimentação, depois que eu ia no programa... Em menos de três meses eu perdi cinco quilos. Minha disposição voltou, tanto que hoje estou passando a fazer meu treinamento para correr meia maratona. E minhas ondas de calor, que eram esporádicas, mas já estavam começando a vir, elas diminuíram bastante, cerca de 70%. As primeiras coisas eu falei do meu calor intenso, da falta de namorar meu esposo, que tudo perde a vontade, o peso, a baixa autoestima. Eu perdi todas essas roupas. Eu perdi em 21 dias, 3 quilos e 300 gramas. E o calor? 70%! Aliviou muito, para a glória de Deus. Era muito apertada. Olha o tanto que está folgada. Emagreci bastante. Eu estava sentindo muito mal, sentindo a pele seca, secura original, sofrendo muito com a menopausa. Aí então, eu conheci a Julia Cresce. Ajudou eu e eu consegui eliminar 5 quilos em 30 dias. Eu percebi que eu não comia bem. Consegui alimentar melhor. Hoje eu já consigo escolher o que eu realmente preciso comer, o meu corpo, o meu organismo precisa. De 60 quilos. Uhul! Quase 20 dias, ainda não deu 20 dias. Já me engano, eu escrevi esse e-mail. A Julia tem um programa maravilhoso, porque não é só a questão física, né? É a questão mental, a questão psicológica, que ela vai ajudá-la, desse boost aí na nossa autoestima, para que a gente consiga viver bem. Até o momento, estou bem satisfeita com os resultados alcançados, os sintomas da menopausa, especialmente esse calorão, ele já diminuiu em 90%. O peso, já consegui até agora eliminar mais de 10 quilos. Quero te agradecer por ter me ajudado a mudar minha maneira de me alimentar. E graças a você, hoje eu tenho minha autoestima lá em cima. Os sintomas da menopausa chegaram com tudo. E quando eu achei que estava tudo perdido, conheci o programa da Julia. A Julia é um exemplo a ser seguido. Passa horas planejando e pesquisando quais as combinações de alimentos para a gente fazer, os desafios que ela propõe para a gente. Se você está gostando desse vídeo até agora, você clica no link. Senta o dedo nesse like, porque não adianta nada eu estar aqui entregando para você só conteúdo que eu entrego para os meus alunos e você está até aqui, até agora, e ainda não deu seu curtir. Então aproveita, já dá o teu curtir, já dá o teu like, faz a tua pergunta aqui embaixo, pergunta o que você quiser, que eu vou fazer um vídeo só para você, tá bom? Certa o dedo no like, eu já tive aí o teu lugar. Clica agora, link vermelhinho.